O tiro de guerra de Barretos TG-02-005 realizou no dia 20 de fevereiro a segunda fase da seleção complementar dos alistados em 2019. Para os alistados que faltaram à seleção complementar no período de 3 a 7 de fevereiro, foi a última chamada. Segundo a avaliação dos entrevistadores, mesmo nessa última chamada, aproximadamente 30 alistados não compareceram e são considerados agora pelo exército refratários. Deverão comparecer aqui dia 27 às 7 horas da manhã para que a gente possa orientá-los às próximas fases que eles deverão cumprir. A seletiva para apontar os alistados que servirão em 2020 ocorrerá no período de 27 a 29 de fevereiro. Na apresentação do dia 20, alistados preenchem um formulário e são entrevistados, o que permite ao sistema estabelecer os critérios para a seleção em um primeiro momento de até 130 alistados. Então o objetivo desse pente fino é aprimorar aquela entrevista que ele passou no mês de setembro de 2019 e ver se algum novo fato apareceu que comprometa ou que favoreça o serviço militar. Quando o alistado se declara voluntário, tem uma chance maior de ser selecionado. O jovem Vinícius é um dos que pretendem fazer o serviço militar. É uma coisa que eu tenho interesse em servir e continuar com a carreira. É uma coisa que eu tenho interesse.